Olá, igreja! Seja bem-vindo ao Devocional Atraído pelo Amor. Eu quero deixar a palavra que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 14, que diz assim E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor, Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós sabemos que Jesus foi o maior ato de amor de Deus para a humanidade. Jesus veio e morreu em prol da humanidade para que ela sejasse salva. Então nós vemos aí a prova de um Pai apaixonado pela sua criação que entregou o seu único Filho. Isso é um ato de amor que nós não vemos, nós não podemos, mas é o que nos ensinou a amar o próximo. Lá em 1 João também diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor é então um lar, uma casa onde nós permanecemos. Lá em 1 João também diz que Deus é o amor e quem permanece no amor permanece em Deus. O amor é um lar, é um lugar de paz, de confiança, de crescimento, lugar de compreensão, de comunicação, um lugar de perdão. E essa é a minha oração para você, que você entenda o amor do Senhor para a sua vida. Um amor que nunca falha, nunca falhou e nunca vai dar a falhar com você. É um lugar onde você deve buscar nos seus momentos de angústia que você esteja vivendo. É um lugar onde você pode buscar a todo momento. É um lugar secreto, um lugar onde um pai com um filho. É um lugar de relacionamento, é um lugar de crescimento. É também um lugar de perdão. Pai, em nome de Jesus, coloco agora cada lar nas Tuas mãos. Pai, que eles venham a entender, que eles venham a ser atraídos, Senhor, pelo Teu amor. Pai, que eles venham a entender que o Seu amor é um lugar, é um lar. Pai, onde eles são bem-vindos, onde eles são cuidados por Ti. Pai, que o Senhor tem suprido as necessidades deles. Onde a fidelidade é encontrada todos os dias. Deus, ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por essas vidas que têm assistido. Que eles venham a entender o Teu amor, o Teu cuidado, cada dia, no dia a dia deles, ó Pai. Derrama da Tua glória. Pai, que eles venham a entender que eles não são mortos, mas que o Senhor veio e enviou Jesus em prol deles. Que eles venham a entender que eles não estão sozinhos. O Senhor deixou o Espírito Santo, ó Pai, como um ato de amor, como demonstração de amor de um pai com um filho. Que eles venham a entender, ó Pai, o Teu amor, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.